DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Quando ela me quer, sendo mulher com todo encanto Deito excitante, envolvente, querendo me amar Meu corpo treme, sinto o cheiro do seu creme no ar E é gostoso demais quando ela ficar Daquele jeito me olhando Me cercando em cada canto Tá preparada, tá querendo me pegar Quer saber então vem Cê tá com um cara que sabe o amor que tem Mas faça tudo do jeitinho que nós gosta e vê se não enrola Me abraça com força Se quiser pode até brincar de forca Devagarinho seu talento é bom demais Ouvi o som Ouvi o som Sente a batida, se concentra, mete bronca Fica por cima, quica, até fica tonta Seu sorte pingando, cabelo jogando Está princesa demais, está linda demais Tá delícia demais, está gostosa demais Quer saber então vem Quer saber então vem Com papinhos vamos subir pra assistir Eu dando aquela de boa não quero ir Só pra saber até que ponto vou poder chegar Por onde vou penetrar cheia de graça O tempo todo desfilando pela casa Nem provocando ainda, fazendo pirraça Conhece e sabe que o lado safado acorda Ve, 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 ve Tchau, tchau.